Tato foi sedutor, manteve equilíbrio e mandou no alvo com falta, Damian Lilla! Ele anotou 39 pontos, assim os Bucks dispararam, abrindo 19 de frente no primeiro tempo. Mas os Sixers batalharam com 4 jogadores com mais de 20 pontos. O MVP Joel Embiid marcou 24. O grego veio pro crime mesmo. O Yannis devastou o Embiid e foi nefasto pra enterrada! Maxson impulsionou uma reação dos visitantes e contou com a ajuda de Tobias Harris com 20 pontos e Kelly Uber Jr. vindo do banco com 27 pontos. Daí pra frente o equilíbrio reinou. Quer dizer, os Bucks tinham uma vantagem depois da raça do Yannis, Lillard! Lillard com liberdade no alvo! E que tal esse Eurostep, hein? Os últimos 18 pontos dos Bucks vieram da dupla Antetokounmpo-Lillard. Dam continuou indomável e não errou um lance livre sequer, com perfeitos 17 acertos em 17 tentativas. Milwaukee precisou de cada um deles, porque Philadelphia não estava aceitando uma derrota não. Segundo os finais, você sabe que era ação. Damn Time! Vem o Damian Lillard! Deu Bucks na estreia do Camisa Zero por um ponto de diferença. Final 118 a 117. Depois rolou Suns e Lakers, com Lebron James e Kevin Durant cara a cara pela primeira vez em 5 anos. Devin Booker e Bradley Bill desfalcaram o Phoenix. Os visitantes aproveitaram muito bem as segundas chances que tiveram e superaram a lei nos rebotes. Mas o grande diferencial foi Durant, presente em todos os lugares da quadra. Ele marcou 39 pontos e ainda pegou 11 rebotes, tornando-se o décimo segundo na história, com mais pontos na NBA. Phoenix começou melhor, mas os Lakers entraram no jogo. Anthony Davis e Lebron James lembraram a todos de como tem sintonia. O maior pontuador da história da NBA somou mais 21 para a conta e ficou a dois rebotes e uma assistência de um triplo-duplo. Sem as duas outras estrelas do trio de Phoenix, Durant respondeu à altura, fazendo de tudo um pouco com alto grau de dificuldade. Fica pronto ali para atacar a cesta, ele vem para o arremesso, o cara quer isso.